E tanto as outras varizes também que a gente comentou dos outros lugares espalhados pelo corpo, elas também dependem de um diagnóstico de eliminação, como que funciona isso? E o cirurgião vascular consegue olhar e já perceber onde que realmente bateu o martelo, né? Isso são varizes ou não, precisa fazer algum exame específico? É muito legal essa pergunta, porque para dizer que tem varizes, eu não preciso de nada. Olhar e conversar com o paciente é o suficiente. Mas muitos pacientes, e não só os pacientes, os convênios também, precisam de um exame escrito no laudo, tem varizes, porque senão ninguém acredita.